Antes, tem a análise de Lúcio Surubim desse primeiro tempo do Santa. Vamos ver aí os lances. 3 a 0, Lúcio. A torcida não esperava que fosse tão fácil assim o jogo. O jogo não estava, vou lembrar. Até o pênalti, o jogo estava muito truncado. As equipes não conseguiam jogar porque o Bramado não estava ajudando. A equipe do Belo Jardim chegou com essas duas faltas aí perigosíssimas, duas faltas iguais. Mas o Santa Cruz nessa seguida já poderia ter alguém ali para interceptar essa bola no primeiro palco. Que já mostrou na primeira jogada com o Douglas que era uma jogada difícil. Aí surgiu a jogada que mudou completamente a partida. Lembra essa mão aí que o zagueiro colocou? Foi o pênalti bem marcado e que o Denis Marte bateu muito bem esse pênalti fazendo 1 a 0. Depois desse pênalti aí, depois desse gol, o Santa Cruz começou a ter espaço. O Belo Jardim saiu, ofereceu espaço. O Santa Cruz aproveitou muito bem. O Luciano Henrique começou a aparecer no jogo com esse belo gol aí. Mas já numa puxada de contra-ataque, o Memo passou muito bem pela direita, atraindo a marcação. E o Luciano, que é um jogador que consegue ter a facilidade de chutar com a perna direita e com a perna esquerda, foi muito bem. Depois fez essa tabela com o Renatinho e deu uma tirada muito boa, mostrando que é um jogador que está começando a entrar no ritmo. Que vai ser muito útil para o Santa Cruz. O Renatinho muito bem na lateral esquerda, lembra? E a equipe do Santa Cruz começa a se encontrar no campeonato. Alguns jogadores já começam a aparecer, a mostrar realmente o seu verdadeiro futebol. Falta o Wesley ainda voltar a apresentar aquele futebol do ano passado.